Música O bicho da rata seguiu a marquinha No meio do povo gritar que moria E bateu o mal que cantou da corpinha Pra passar a missão pra subir e beber E a ruta lutava no longo de mim Com roupa da igreja e do vento vivia Com o lado direito de nada cacassa Com o lado melhor que a mãozada do rio Com a bicho da rata seguiu o salão Já veio e comeu, agora não sai Eu sento o borracho, minha lupa, a roupa No pé do mundo pro vivo, a calentão Música O bicho da rata seguiu o salão 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 Música Música Amanhã mesmo vou sair Sem saber pra onde ir E no mundo a procurar Não me interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que sai falar Música Eu vou rivar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Música Eu vou rivar meu coração Vou fazer leilão Mudar em um amor e paz Música 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 Música